A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas, capítulo 17, versículos 11 a 19 Aconteceu que caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galileia Quando estava para entrar num povoado, dez leprosos vieram ao seu encontro Pararam à distância e gritaram, Jesus, Mestre, tem compaixão de nós Ao vê-los, Jesus disse E de apresentar-vos aos sacerdotes Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz Atirou-se aos pés de Jesus com o rosto por terra e lhe agradeceu E ele era um samaritano Então Jesus lhe perguntou, não foram dez os curados? E os outros nove, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus a não ser este estrangeiro E disse-lhe, levanta-te e vai, tua fé te salvou Que beleza, gratidão Todos nós ficamos contentes Com um muito obrigado, com um Deus lhe pague Jesus mostrou Que aqueles nove que não voltaram para agradecer Talvez tivessem pensado que Jesus por ser salvador Ele tinha que curar todo mundo Tinha obrigação e basta O outro Naquela simplicidade do seu coração Ele que era um samaritano Sentiu-se de tal forma Tocado pela misericórdia de Deus Que foi ao encontro de Jesus Prostrou-se e deu graças Agradeceu Deus nos concede Muitas surpresas Quando encontramos as pessoas E ao descobri-las Vemos verdadeiros espetáculos De sinceridade Generosidade Humildade É bom perceber em torno de nós Porque existem muitas pessoas Das quais humanamente Alguém poderia dizer Não posso esperar nada daquela pessoa Mas na realidade Deus faz a sua obra No coração de todas as pessoas É palavra de vida eterna Não posso esperar nada daquela pessoa Não posso esperar nada daquela pessoa Mas na realidade Obrigado.